MÚSICA 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 Está mais um acidente aqui na Rodovia Transamazônica, dessa vez em frente a drive cardiaco de Fiji One motor-cicleta, com uma caminhonete franca O bombeiro está fazendo resgate nesse exato momento e a gente vai apurar mais sobre o quadro clínico do motociclista. Nesse exato momento, o bombeiro está fazendo resgate aqui do motociclista. Aparentemente está consciente, está falando da polícia militar no local do motorista e caminhonete também no local. Agora ele vai ser usado para o hospital regional.